É um projeto mais aprofundado, que basicamente ele vai conversar com essas pessoas, conversar com essas pessoas de acordo com a jornada de compra dela. Então, às vezes ela não está pronta para comprar e aí, por não estar pronta para comprar, você acha que o marketing digital não funciona ou que isso aqui não funciona e realmente só isso aqui não tem funcionado mais. Os cadastros vêm, mas as vendas de curto prazo são cada vez mais raras. Porém, no marketing de conteúdo, no embalde marketing, você vai começar a nutrir esses clientes, a sua base de e-mails com informações de acordo com a jornada de compra dele. Se ele é topo de funil, se ele é meio de funil ou se ele é fundo de funil.